Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Adulto Biografia. Hoje vamos falar dessa gatíssima, dessa japonesa, Asia Akira. Esta mulher realmente é fantástica, esta morena arrebata corações no mundo inteiro. Ela tem milhões de seguidores por onde passa e seus filmes são um sucesso absoluto. O nome real dela é Asa Takigami. Ela nasceu em 3 de janeiro de 1986 em Nova York. Ela é uma atriz americana e ela é filha de pais japoneses. Asa, o que significa manhã em japonês, é seu nome verdadeiro. A segunda parte do seu nome artístico se refere ao filme de animação Akira. Lembra daquele filme Akira, galera? Então, por isso que ela foi apelidada de Akira. Ela diz ser bem atraída por homens e também por mulheres. E ela casou em 2012 com o ator Tony Ribas. Onde tiveram um grande tempo de relação. Inclusive chegaram até a trabalhar juntos. A Akira é da uma das atrizes orientais mais requisitadas nos Estados Unidos. Ela fez centenas de filmes e todos seus filmes são um sucesso garantido. Suas mídias sociais são bombadas. Realmente, ela é uma oriental que arrebata corações. Veja essa imagem dela. Ela realmente é uma mulher muito bonita. E por onde ela passa, ela chama a atenção. Se você gostou, deixa um like e se inscreva no canal.